É para chachá O pai de cura, chaca de cura, maquero Esquimada, fechera, pulha, vem com o castelo Tudo morado e outra banda é para chachá É para chachá Ô, se é bonde, filha e outra banda é para chachá É para chachá É para chachá Sou rainha do chachá Só entra no meu reinado Quem primeiro chachiar Tá subacavado, tá subacavado Tá subacavado, tá subacavado Tá subacavado, tá subacavado É para chachá Ninguém pode apresentar É para chachá É para chachá É para chachá Eu não vou agora apresentar É para chachá É para chachá É para chachá Tá subacavado, me Agora apresentar É para chachá Vem com o castelo Música